Sejam bem-vindos ao treinamento técnicas de Melodic Tecno. Esse treinamento aqui, que por enquanto é gratuito, ele vai ter três aulas. E em cada uma das aulas a gente vai explorar técnicas de Melodic Tecno. E você produzindo ou não Melodic Tecno, eu tenho certeza que essas técnicas aqui vão poder somar aí no seu arsenal de técnicas e você vai poder implementar essas técnicas aqui na sua música, independente do gênero que você produz aí, mas especialmente para você que produz Melodic Tecno. Então na aula de hoje a gente vai explorar bastante os tipos de baseline que são mais comuns atualmente aí no Melodic Tecno. Esse estilo é o gênero da atualidade aí, né? Que está crescendo cada vez mais no mundo todo e certamente nos próximos anos vai ter um boom de Melodic Tecno. Isso no Brasil vai explodir bastante ainda. Então escuta o que eu estou falando. É melhor você já dominar algumas técnicas agora para você ir modernizando o seu arsenal de técnicas e começar a implementar algumas dessas técnicas aqui na sua própria música. Esse evento aqui que eu decidi fazer é em comemoração ao lançamento da Masterclass Melodic Tecno do Zero Vol. 2. A gente já teve a primeira Masterclass Melodic Tecno do Zero, que foi um sucesso total. Muita gente entrou. E agora a gente está lançando o Melodic Tecno Vol. 2, que é uma construção de uma música do zero, mas ao invés de utilizar o Serum, dessa vez a gente está utilizando o Diva, que é um VST, é um synth virtual mais analógico, mais poderoso, tem mais cara de Melodic Tecno. Então essa Masterclass está muito especial. Você vai curtir muito. Se tiver algum botão aqui, ou para você entrar no grupo de pré-matrícula ou já para a página de inscrição, caso as inscrições estejam abertas, você pode clicar e fazer a sua inscrição ou continuar assistindo essa Masterclass aqui, que também você vai gostar bastante desses três vídeos. Então vamos começar. Bom, galera, existem vários tipos de baseline no Melodic Tecno atual. E a gente vai explorar alguns deles aqui, em questão de groove e em questão de processamento e síntese, sound design e processamento. Existem baixos que são mais percussivos, existem baixos que são mais sustentados, são mais parecidos com o pad. E é importante a gente já começar a entender que cada tipo de baseline tem um tipo de kick, porque a nossa função na construção do nosso low end da música é fazer com que o kick e o baixo se casem perfeitamente. Então existem kicks que são mais punch, eles têm um ataque mais forte, eles são mais curtinhos, são mais percussivos. Existem kicks que são mais longos, são mais gordos, são mais soft, existem aqueles intermediários. Então o primeiro baixo que a gente vai observar aqui é um baixo que eu chamo de cavalgado ou galopado, gallop. Esse baixo é muito parecido com o baixo de trance, e no passado se chamava esse baixo de gallop, no Psytrance. Então a gente vai manter a mesma a mesma nomenclatura aqui. Cara, é um baixo rolling, na verdade. Mas, embora seja um baixo rolling, que é aquele de três notas, ele é um baixo... deixa eu pegar aqui... em que somente duas são evidenciadas. Você pode ver que a primeira ela quase está bem fraquinha. Deixa eu só tirar o delay aqui do diva. Um baixo bem simples, né? A primeira nota aqui, ela quase não aparece. Então ele dá esse aspecto galopado. Quando eu coloco o kick. Então para esse baixo eu vou ter um kick meio curto também. Ele não é um kick tão punch, é um kick mais soft. A gente pode ver aqui pela wave aqui, ele começa, vai aumentando. então ele é um formato mais arredondado. E a nossa função é fazer com que esse kick, esse baixo, se pareça com o kick. Pode ver que ele está meio encaixado já em questão de envelope, em questão de frequências. Então vamos lá. Aqui no diva, olha, bem simples. A gente tem uma onda que... Primeiro que essa... Essa aba aqui do diva, ela emula o mini-mug, tá? Então esse... A gente tem vários tipos aqui, né? De emulações no diva. Então eu posso misturar o oscilador de um synth, o filtro de outro e os envelopes de outro. Ou eu posso pegar aqui nos presets e se eu vier aqui em templates, ele já me dá aqui os templates de sintetizadores clássicos. Aí o corg, ms, o mini-mug, o jupiter, o juno, esse yubi. Então são vários synths aí que a gente pode utilizar. Aqui a gente tem, então esse... Esse templateão aqui é do mini-mug, exceto esse filtro aqui, que é o cascade. Esse não é o filtro clássico do mini-mug, que seria o filtro ladder. Mas isso aqui nem muda tanta coisa assim. Quer dizer, muda até. Você pode ver que... Então eu tenho aqui... Já vou mostrar o filtro. Eu tenho aqui um oscilador com a onda entre sol e square, mais para square aqui, né? Mais para pulse. o outro oscilador bem com volume bem baixinho na sol. Uma oitava acima. E aí, cutoff fechadinho, porque eu quero ó, kick percussivo, mas de boa. Tá vendo, ó? Tá vendo como tá parecido com o kick? Ó. Agora não tá. Ó. Ó como tá. Groove. Gostoso. Parecido com o kick. E aí, eu vou modular esse filtro aqui. porque ele tava assim, ó. Naturalmente. Agora eu vou colocar o envelope 2, que é esse amigão aqui, pra controlar o meu filtro. Então o envelope 2 vai dizer pro meu filtro abrir muito rapidamente e fechar na velocidade desse decay aqui. Então ele vai dar um pluck. Ó. Ele fica mais percussivo. Percebe? O release aqui tá fechado. Aqui também. Então esse aqui de cima é o envelope de amplitude. Esse aqui de baixo é o envelope que nesse caso tá modulando o filtro, tá? Quero mais ataque? Ele fica aberto, ó. Fica ao contrário, parece. Aqui não. Ele já começa com o volume com o filtro aberto. E fecha rapidinho. Na verdade ele abre e fecha rapidinho. Maravilha. Basicamente é isso, tá? Tem um pouquinho de FM aqui, mas irrelevante. Agora que o meu já tá com envelope, já tá percussivo, já tá legalzão. Posso fechar um pouquinho mais. Fecho e meio. Quero mais percussivo. Fecho mais aqui, ó. Posso fechar mais o sustain. Posso fazer automações. E aí eu vou colocar um delayzinho bem de leve pra ele ficar mais preenchido, mais groove. Ó. Chique ou não? Aí o que a gente pode fazer? Eu posso pegar uma das notas aqui. Ah! Esqueci de falar uma coisa importante. Esqueci de falar duas coisas. Primeiro o filtro, que esse filtro é o cascade. Eu só vou colocar o outro aqui pra você sentir um pouco a diferença. O ladder, que é o do Moog. Pouca diferença, né? Quando tá fechado. Cada filtro tem o seu tempero. Esse aqui é o mais agressivo, né? Que é o do Korg. O mais bonitão é o do ladder ou esse cascade aqui que eu mais gosto. Ou o multi-mold também, que é bem parecido com o cascade. Ó. Tá bem legal. O delay tá bem pouquinho aqui. Uma coisa importante é aqui, ó. Esse aqui é o envelope de amplitude, tá? É o envelope que controla o volume do synth. Então, ele tem esse amigão aqui que é o velocity. Quando eu abro, o meu velocity começa a funcionar como uma modulação aqui de volume. Então, quando eu diminuo o velocity aqui ele vai funcionar. Pode ver que poderia fazer um groove um pouco diferente. Tipo assim. Poderia ser assim. Assim. Ficou legal esse groove, né? E aí, o que que eu posso fazer? Posso pegar uma nota aqui e colocar uma oitava acima e fica assim. O ritmo vai muito mais, o groove vai mais pra cima, né? Ele chama mais. Fica mais... Fica mais driving a música. Aí, a gente pode colocar aqui, lógico, um EQzinho tirando um pouco de grave. Tirando um pouco de muddiness aqui e um pouco de raiz. Compressorzinho com side change leve. Uma bateria só pra gente sentir. Vamos ver como ficaria um loopzinho já. massa, né? O segundo conjunto kick bass que a gente vai ver é o baixo que eu chamo de tom. Ele é feito de tom. Sabe tom da bateria? Tum, tum. Esse tom é muito comum, muito utilizado no tecno. Clássicos aí, 808, as drum machines. Você pode usar qualquer tom. Você pode sintetizar. Você pode usar de sample packs. Ou, às vezes, você pode pegar o próprio kick e fazer um tom do próprio kick. também funciona. Basta filtrar os agudos, tirar os agudos, deixar só o grave ali. Ele vai funcionar também. Então, aqui, o que a gente tem que observar é olha o tamanho desse kick. Um kick mais estilo o artista maçano da Afterlife. Olha a diferença desse kick aqui. Um kick bem mais conciso, né? Então, ele tem espaço para a gente colocar um bass rolling. Esse aqui já não tem. Ele é grandão. Ele ocupa quase a nota inteira aqui, né? Ó. Então, esse tipo de kick é bem legal para a gente usar com esse baixo feito de tons. Então, eu tenho um tom aqui que já está no mesmo tom do kick. Eu coloquei ele aqui. off-beat e aqui na última 1 para 16 aqui. Uma nota sincopada, né? Então, ele fica assim. Coloquei um sidechain e um equalizador tirando bastante porque ele estava assim. aí, assim ficou bom. E aí, a ideia é a gente pegar um tom, um segundo tom mais agudo e completar esse groove. Eu peguei esse segundo tom aqui mais agudinho e ficou assim, ó. Coloquei no off-beat aqui, de vez em quando. E já temos um groove legal aí. Então, agora que a gente já tem o low-end basicamente preenchido. Low-end não está preenchido aqui? O gravão, ó. Tem o kick até aqui. Aqui já tem um tom grave. Aqui tem esse não tão grave. Mas, olha, aqui está preenchido. Então, ele está muito preenchido já o low-end inteiro, assim. Então, a gente tem sustância no nosso low-end. Ó. Embora as notas sejam espaçadas, a gente tem sustância nesse low-end. Ó, o low-end já está segurando a track. Está vendo? Já está segurando. Mas, ainda há espaço para um mid-bass. Um baixo mais médio. Uma oitava acima. Então, eu coloquei esse baixo aqui. Ó. Estilo maçano, essas... Se você curte o artista maçano, ele usa bastante essas notas picadas, assim, até... Até fora de... De tom... De tom não... Fora da grade, assim, meio... Vou colocar um para 16 aqui para ficar mais fácil. Então, no offbeat, a gente não mexe muito. A gente pode criar um pouco de swing aqui nas notas. Tipo, aqui no offbeat, não, offbeat. Essa aqui, por exemplo. No offbeat, a gente não mexe. Quando vai fazer swing. Essa aqui, tá? Vamos ver como é que fica. Essa aqui. E essa aqui com um pouco de swing também. Fica meio fora, assim. Até que eu gostei mais sem o swing. Então, vamos voltar essa aqui. Então, é um baixo mais médio, ó. Se a gente for olhar, eu cortei bastante o low-end aqui, ó. Side chainzão. E aqui no diva, a gente tem aqui três osciladores trabalhando. Os três estão abertos aqui. Esse aqui é um da mais metade entre sol e square. Onda sol, onda sol. Se quiser um pouco de noise. Se quiser deixar mais aberto, um momento mais de energia da track. envelope modulando a abertura do filtro. Esse envelope aqui bem plug. E aqui você controla, né? Pode fazer umas automações automações, assim, ó. Ou pode fazer automações aqui também. Acho que assim ficou legal. E olha só que doideira. No mesmo ritmo desse baixo, eu coloquei um hi-hat aqui, fazendo a mesma coisa, ó. Que eu criei no diva também esse hi-hat, mas passei pra áudio já. Coloquei um loop aqui. Um clapzinho. Uma ambiênciazinha de leve. A primeira que a gente criou tá aqui. Esse aqui é o segundo. Estilo maçano, né? Da hora, né? Muito bem. E o terceiro baixo que a gente vai trabalhar aqui é um baixo mais constante, estilão. Vocês já conhecem, né? Vou colocar aqui. Você já vai saber mais ou menos. Então, esse baixo são notas constantes e pra deixar mais dramático, a gente pode colocar algumas notas subindo bastante as oitavas. Ele fica mais ou menos assim. Estilo Stefan Bosin. Claro que eu não recriei o Stefan aqui. É só inspirado nele. Agora, aqui no diva, a gente tá usando o formato Moog aqui, né? Três osciladores. Aqui no primeiro oscilador, deixei 16, uma oitava abaixo. Aqui em 8, aqui em 4. Então, aqui tem um pouquinho de detune, bem pouco aqui. Deixa eu dar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho de detune. Os volumes não estão iguais aqui. O mais grave tá com mais volume e os outros com menos. Vou deixar só um de cada vez. Assim tava o primeiro. E aqui é o feedback, né? O feedback é quando num sintetizador você pode pegar o fio e tirar da saída do oscilador e voltar pro oscilador. E aí ele aumenta, né? Ele fica com mais amplitude. Fica um sinal mais carregado. E aí com o segundo e o terceiro E aí a gente pode fazer modulações aqui. E aí fica bem legal um pouco de noise. Todo synth tem noise. Quando a gente mexe aqui, ó. Um pouco de envelope aqui esse envelope modulando o filtro um pouquinho de ressonância esse ênfase aqui é ressonância e um pouquinho de FM aqui. Delay e reverb. Agora, o que eu fiz aqui foi um macro eu gosto de mapear e aí a gente fica com esse macro aqui, ó. aqui é o é... peraí vamos mapear de novo acho que eu fiz cagada clica aqui em map clica aqui já tava aqui então esse aqui é o envelope esse aqui é o cutoff esse aqui é o noise então a gente pode fazer brincadeiras assim ó e aí você faz o desenho que você quiser eu fiz esse aqui rapidinho um pouquinho de drum ah, o kick, né o kick bem limpinho estilo Stephanie afinal não tem muito espaço pro kick, né e esse baixo ele é até meio médio na verdade um pouquinho de drums e um harp e aqui muitas automações e aqui muitas automações então é isso espero que você tenha curtido espero que você tenha se inspirado aí com esses três tipos de baseline e como eu já disse no começo esse vídeo aqui faz parte de uma série de três vídeos que faz parte do evento de lançamento da Masterclass Melodic Tecno do Zero Volume 2 utilizando o Diva essa Masterclass está irada eu amei o resultado que a gente criou lá da música que a gente criou já está pronta, masterizada todas as aulas já estão disponíveis eu só não sei se as matrículas estão abertas enquanto você assiste esse vídeo aqui mas de qualquer forma eu vou deixar um botão abaixo do vídeo aqui ou para você entrar no grupo de pré-matrícula ou para você já ir para a página de inscrição se as matrículas estiverem abertas tá bom? então espero que você tenha curtido tamo junto volta para assistir a próxima aula e a gente se vê então no próximo vídeo